Música Oi gente, tudo bom com vocês? Bem vindas ao canal O vídeo de hoje eu tô aqui com a toalha na cabeça, significa o que gente? Que é vídeo de cabelo sim E eu vou fazer uma finalização, hoje eu sei que vocês adoram vídeo de finalização, eu também E vocês me pedem muito gente, vídeo de finalização sem volume nenhum Eu lutei bastante assim pra poder gravar esse vídeo gente, porque eu confesso que eu sou uma pessoa que não consegue mais viver sem volume Na minha vida, sabe? Mas tem gente que é curiosa e quer ver meu cabelo sem volume Eu também resolvi fazer esse vídeo pra pessoas que não gostam tanto de volume assim Gente, quer abaixar um pouco o volume, não sabe como Eu acho que hoje em dia nosso cabelo é muito versátil e ele pode ser usado de várias formas diferentes Esse é o legal de ter o cabelo crespo, de ter o cabelo natural, sabe? E vem muita gente no meu direct te perguntar gente, como que faz pra abaixar o volume Queria passar alguma coisa pra abaixar a raiz do cabelo, porque é muito alta, gente Você não precisa relaxar o seu cabelo pra ele ficar um pouco mais sem volume, sabe? É isso que eu quero trazer com esse vídeo E eu sempre falo que é muito importante você aceitar o seu cabelo do jeito que ele é Se o seu cabelo é crespo, muito provavelmente ele vai ser cheio, ele vai ser volumoso Se veja, sabe? Se permita ver com o cabelo volumoso Tenta sair pelo menos uma vez na rua assim, eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem Tem essa opção também de você usar o seu cabelo sem volume, porque ele tá na tua cabeça Então é você que tem que gostar do teu cabelo, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo E não esquece de sair desse vídeo aqui sem se inscrever no canal aqui embaixo E ativar as notificações pra todos os meus vídeos novos irem pra vocês Então chega de blá 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 e vamos ao vídeo Gente, eu vou soltar meu cabelo Eu acabei de hidratar ele, na verdade eu fiz uma reconstrução capilar caseira Que em breve vai sair no canal, acho que vai sair antes desse vídeo aqui Eu vou separar meu cabelo aqui como eu sempre faço Quarto ele no meio Normalmente eu finalizo meu cabelo, gente, em três partes Eu pego mais pedaços de cabelo pra ele ficar mais volumoso, sabe? E como a gente quer uma finalização sem volume Eu vou finalizar de mexinha por mexinha mesmo Pra ficar bem caprichado É uma finalização que tem mais definição consequentemente, né? E aí eu escolhi esse creme aqui pra usar Que é o creme de pentear nutrição reparadora, gente Ele define assim absurdamente meu cabelo Por isso eu escolhi ele E ele contém óleo de coco que nutre o fio Tem depantenol que hidrata o cabelo E também tem biocenamida Hidrata o seu cabelo enquanto você tá finalizando Eu adoro cremes assim Ele é branquinho assim Gente, é muito cheiroso Aí eu vou pegar um tanto assim E vou passar nessa mecha pequena Iluvando bem como se eu estivesse hidratando mesmo Eu não vou me preocupar em separar muitas fitinhas Porque quanto mais fitinhas tiver Mais o seu cabelo fica mais volumoso E como a gente não quer volume aqui Eu vou separar ó Mas em fitas grandes Tá vendo? Só assim E eu escolhi fazer a finalização COG Hoje, gente Que é creme, óleo e gel Porque eu sinto que quando eu faço essa finalização O meu cabelo não fica muito volumoso Ele perde um pouco o volume E agora na etapa de óleo Eu vou usar o óleo de manga Ele é um óleo reparador de pontas, gente Ele é maravilhoso Eu adoro Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó Não usa tanto não, tá? Vou aplicar aqui E aí eu vou vir também com o gel relaxante natural O nome próprio já diz É um gel de controle pra volume Então eu vou usar ele Escolhi usar ele por causa disso E eu sou apaixonada por ele, gente Eu sempre uso Tanto que já tá no finalzinho Não vai ser muito também, tá? Pra não pesar tanto o cabelo A gente quer uma finalização com pouco volume Mas também não quer o cabelo pesado, né? E a gente vai fazer aqueles esquemas E parar as fitas, mas não tão pequenas Agora a gente vai fazer a mesma coisa por todo o cabelo Tenta não encostar muito na raiz, tá, gente? Pra não dar aquela caspa que a gente odeia Dá atenção pras pontas Porque a pontinha que é ressecada Eu só vou esticando e deixando, tá, gente? E aí nas partes que eu tenho mais dificuldade Pra definição do cabelo Eu venho pegando E vou fazendo o dedoliz Que é você enrolando o seu cabelo assim com o dedo E solta Ele vai ficar parecendo que tá com excesso de creme assim, gente Mas depois vai sair, tá? Esses branquinhos que fica Primeira parte do cabelo já tá toda finalizada Claro que ele não vai ficar completamente sem volume Porque o meu cabelo é crespo E ele tem volume por si próprio Gente, acabei Vou jogar o seu cabelo pro lado que você quiser Agora, gente, eu vou secar ele com o secador Só que se eu... Se eu secar com o secador sozinho Ele vai ficar com pouco frizz E vai acabar abantando um pouco o volume Que normalmente eu adoro esse efeito Mas como hoje a gente não quer volume Vou usar o difusor, gente Junto Eu nunca usei difusor na minha vida, gente Eu vou testar agora junto com vocês Esse daqui também é da Salon Line, tá? Olha como que ele é grandão, gente A gente não vai secar assim, ó Como normalmente as pessoas fazem Quando você seca assim É porque você tem os caixas um pouco mais abertos Que não definem tanto Aí se você fizer assim Ele vai encolher muito, muito, muito o cabelo E o meu cabelo, gente O meu tipo de cabelo Encolhe assim absurdamente Vou vir secando assim, ó Só encostando e secando É muito importante você usar Um protetor térmico no seu cabelo Antes de usar o secador Como esse olhinho reparador de pomos Que eu usei contém proteção térmica Eu não usei um outro protetor, tá? Só usei esse olhinho mesmo Mas caso você não use um óleo Que contém a proteção térmica já Eu recomendo o Renalva Cacho De ator de cacho Que é um spray térmico, gente Próprio pra isso Então você usa antes de passar o secador, tá bom? Eu sequei o máximo que eu pude Que eu consegui com o difusor Agora eu vou esperar ele secar totalmente natural E depois eu volto pra mostrar O que mais eu vou fazer pra vocês Agora eu venho fazendo o que? Eu vou usar o secador puro, tá? Sem o difusor Somente na raiz Pra tirar um pouco do fator encolhimento Que eu tenho muito Vou pegando as mechas E vou esticando E esse foi o resultado, gente Do cabelo Com a finalização sem volume Não sei pra vocês Mas esse daqui pra mim É sem volume Tipo, mesmo, gente Então foi isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Beijão E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho